olá pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje a gente vai conhecer a five low que é uma loja gente que tudo vai até 5 dólares e a gente vai visitar a sessão pet para ver o que tem novidades então bora lá gente acabou de chegar pelo jeito que já tem caminho de cachorro olha que gostoso certeza que eu ia amar tem cobertor também olha super luxe share pub blanket que gostoso tem várias cores olha que legal gente isso aqui é muito legal essa você é feita com pedra de lava lava quando ela seca vira pedra e ó o que é feito com isso amazônia lava de balcão essa loja é enorme a gente até se perde aqui dentro com tantas novidades e por fim chegamos na ala pet gente olha que demais esse brinquedo mil que ia ficar louco ó parece ter um rato aqui dentro gente agora a nerf fez uma marca nerf dog olha brinquedos para cachorro da marca nerf que legal eu pensei que é só fazer o arminha na minha opinião gente essa loja é perfeita se você quiser comprar presentes para o seu pet que olha quanta coisa linda e eu adoro as camas aqui dá para acreditar que uma forma tão linda dessa custa apenas cinco dólares gente eu amo esse custo melo e aqui ó tem um montão olha que lindas são esquiches feitos de pelúcia esse aqui me lembrou o brasil gente ó brasil ziu 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 esse aqui é bem interessante porque ó cat scratch é para o gato arranhar o gato o gato adora ficar arranhando as coisas né em vez de arranhar o seu sofá ele arranha isso aqui gente ele quis demais esse robô pet só tá bastante pelo né e agora eu já achei a solução esse robôzinho aqui que suga literalmente tudo do chão do carpete olha minha mãe comprou um desse aqui lá no brasil nosso apartamento custou mais dois mil reais e aqui apenas cinco dólares que legal e até tem led gente colorido quem visita essa loja tem vontade de comprar tudo e sair com carrinho cheio são muitas novidades por isso semana que vem eu volto para continuarmos nosso tour na five below e aí e aí e aí